E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Felipe e eu vou estar trazendo o primeiro vídeo do canal E nesse vídeo eu mostrei o aquário de Nagoya Espero que vocês gostem e fiquem com o vídeo Tchau! 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 Oi! Oi! Tô pegando o papel! É! Olha isso! Onde está aí? Vem brilho, não brilho! Não brilho! Não brilho! Olha o pé! Nossa, olha a espessura desse vídeo! Não quer bolhar a peça! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Bem bacanata! Côrbua! Aqui! Tem de passar na tela? Tem de passar na tela também? Aí não quero! Conta essa foi uma zoomada! Vamos tirar foto assim? Nossa, mas que frio! Comida! Vamos tirar foto? Vamos tirar foto? Bien... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?